Fala comigo, bebê! Ani! Nada que dar um rolé por aí. Como eu gosto desse Paranaíba, viu? Que Paranaíba louco, viu? Uma dádiva de Deus. Que legal, né? Mas meu destino não é aqui, não. Vamos pegar descendo, né? Partiu atravessar o Paranaíba. Partiu ver mamãe. Partiu o MG. É isso. Direto e reto. Partiu!